Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado You call of training hack, já clique em gostei, se inscreve no canal, quanto mais gente mais like e mais novo trabalho vocês vão Tô falando rápido assim, igual o flash pra você seguir o instagram, arroba variada net 7878 Porque tem muito react, então se demora, bola pra frente, trago o som aí pra vocês do moleque do canal Real Gang, aí M, Cartier, com Peter Boy aí, moleque de ouro Em 3 em 2 em 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e nós armado, até os dentes trazendo react consciente Let's get it! Bitch, ligou, eu sou California for me, tamo no estudo agro, mamãe sorri É like a carteira, é só fogo na trip, é like a carteira, é só fogo na trip Bitch, ligou, eu sou California for me, tamo no estudo agro, mamãe sorri É like a carteira, é só fogo na trip, é like a carteira, é só fogo na trip Bitch, rebola no carro pra mim, vidro fumado numa Mercedes Pedra, pediça, lança mais um hit, baby, rebola na parte da trip Esse nega é só reira, por isso que eu já não ligo pra essa shit Vou amarelar, mas depois vou meter toda a culpa em mim Bitch, ligou, eu sou California for me, tamo no estudo agro, mamãe sorri É like a carteira, é só fogo na trip, é like a carteira, é só fogo na trip Bitch, ligou, eu sou California for me, tamo no estudo agro, mamãe sorri É like a carteira, é só fogo na trip, é like a carteira, é só fogo na trip Isso, tá aí seus variados, som do moleque curto, letra simples, mas positiva aí e pontual Moleque de ouro aí com o Cartier, Peter Boy aí, gostei do som, gostei da dinâmica também Pesado demais o som do moleque aí, beatzão grave, estourando, estralando aí demais A letra pesada, o flowzinho tá demais moleque, parabéns, continua e não para E pelo que eu vou perceber, um pouquinho do sotaque aí, do moleque também, tá demais Agregou no som, gostou? Clique em gostei, se inscreve no canal, escuta mais gente, mais like Mais longe o trabalho, vocês vão, canal pequeno, mas de grande coração Feito pra acender a mão e dar oportunidade pra vocês Feito todos com Deus e até o próximo vídeo, let's Tchau